E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e vamos continuar aqui com Dark Souls 3 pra PC na grande biblioteca. Então ali é onde vem do elevador, eu passei direto aqui, não vim pegar esse tizinho aqui, que é um anel no cegado planta. Ah, é que isso aqui é morte, né? Olha isso, ó. Puta que pariu, que lugarzinho miserável. Nem vi o que é o anel. Cavaleiro, estudioso, sacerdote. Beleza. O que eu peguei? Eu peguei o anel do Ki aqui, pelo amor de Deus. Nossa, não sei o que eu peguei. Anel de quartzo de mágico, será? Pode ser. Ah não, esse anel sedento aqui, ó. Aumenta resistência a venenos, maldição e geada. Ó, legal. Foi isso aqui que eu peguei, então. Então não tem caminho aqui pra trás, né? Eu achei que tinha caminho, mas é por fora mesmo que você tem que ir. Né? Aqui pelo telhado. Eu morri ali, vou lá pegar minhas almas, é lógico. E tem que descer ali nos corvos, tem bastante coisa pra fazer aqui. Vamos lá, vamos continuar. Tentar não morrer, porque eu quero, óbvio, recuperar minhas almas. Ah, que mentira da porra. Vou deixar esses aí pra ir, né? Eu acho que não vão me seguir não, vou vir atrás das minhas almas. Vai que eu morro lutando contra eles. Vai vir um outro aqui mesmo? Aí, beleza. Você vai vir aqui mesmo, cara? Não vem nada se eu trouxe, não consegue passar aí. Vacilão. Vamos matar aqui, então. Vai vir um aqui. Nossa, deu um bug aqui, hein? Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, era pra atacar. Bosta. Aê, finalmente. Caraca. Lança flamejante de gárgula. Show. Vamos ver, então. O que mais tem pra cá. E aqui parece que esse telhado aqui é imenso. Você é louco, mano. Estou nos telhados do castelo de Lothric. Nossa, olha a lua. Sol. Sei lá que porra é essa. Que as chamas guiem você. Hora da vista incrível. É. Queria saber que bicho bizarro é esse. Enfim. Vamos ver, vamos ver. Dá pra cair aqui. Tem aqueles caminhos lá pra trás. Tenso, hein? Pior que eu acho que agora eu não consigo voltar mais. Só que eu consegui ir pra frente, né? Ah, dá pra voltar sim, ó. Quer dizer, dá porra nenhuma. Eu vou morrer aqui. Bom, dane-se. Vamos seguir aqui. Vamos cair aqui e ver o que vai pegar. Ah, tô ouvindo barulho como se alguém soubesse já que eu estou aqui. Olha lá. Ah, é você. Vamos morrer, né? Fragmento de ossos de morto-vivo. Sensacional. Mais um braseiro. Olha só onde eu vim parar. Ah, moleque. Eu dei a volta e consegui pegar um item show. Ah, peraí. Deixa eu descer a escada aqui. Que é sempre bom criar os atalhos. Chuta. Beleza. Não, cara. Não tira a mim, não. Vamos ver o que tem pra cá. Não quero vir pra fora. Safado. Odeio vocês, caras. Nossa, o que é isso aqui? Nossa. Que bicho do mal esse aqui, velho. Ah, não. Morre, cara. Nossa, quase, quase fiz merda. Bom, beleza. Deu certo. Olha só. Que bicho deixou um itemzinho aqui. Deve ser mais um capuz de não sei o que. Oh, joia de cristal. Sensacional. Várias joias peguei aqui nessa exploração. Pedaço de titanita. Ah, eu conseguiria vir por aqui, ó. Não, 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 não. Ah, não acredito que você veio aqui. Morre. Tá cara chato. Bom, beleza. Eu acho que eu consigo explorar bem esse lugar. E talvez falte só aquele lugar onde tinha aqueles bichos feios lá que era pra cair. Mas depois eu volto lá. Vamos continuar aqui porque eu preciso achar uma fogueira urgente. Preciso achar uma fogueira urgente. Vamos lá. Lugarzinho grande, hein. Vou te contar uma coisa. Pior que eu tô achando que é a última exploração, o último mapa. Não vai ter mais nada. Nossa, velho. Olha isso, velho. Que papagaiada. Beleza. Não, 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 não. Sai fora. Ai, meu Deus. Escudo de não sei o que. Nossa, é um arqueiro, um mago. Olha só. Safado. Aí. Opa. Eu acho que alguém morreu. Agora você, seu mago desgraçado. Não. Não pense em fazer isso. Aê, matei os três. Cajado e salve de cristal. Caraca. Gostei aqui da performance. Até que os caras não são muito, assim, desafiadores. Mas, o importante é que eu não morri e eles morreram. Isso é muito importante. Não tá na hora de uma fogueira, não? Puta. Tomara que isso aqui desça lá pra aquela fogueira lá. Vamos ver? Ah, moleque. Tesouro em frente. Nossa, eu não acredito que voltou pra fogueira. Nossa, vou lá no santuário pra urgente. Dar aquela upada. Cadê a mulher? Só a minha não, mulher. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou colocar vida. Vou poupar três levels. Beleza. Vou colocar vida. Vou colocar fortitude. E vou colocar vitalidade. Ah, foi cinzas que eu achei? Não. Fragmento de estus. Não, foi o osso. Ah, é verdade, o osso. Vamos aumentar pra mais dez o estus agora. Fogueira definitiva. Oh, ganhou uma conquista ainda. Maravilha. Ah, vamos... Vamos voltar. É grande biblioteca. Beleza. Ok. Vamos subir aqui. Nosso super caminho. Ah, pior que... Deixa eu pensar. Tem aquele item lá. Ah, cara. Não aguento. Eu vou lá. Vamos lá. Faltou matar aqueles corvos lá. E não vou aguentar ficar sem matar eles. O outro bichinho vai vir atrás de mim aqui, certeza. Você não me acerta, seu trouxa. E... Toma. Vacilão. Não. Eita, cara. Deu uma bugada aqui. É só bem rápido aqui, né? É só seguir rápido aqui, passar por esses trouxas. Não precisa nem perder tempo matando eles de novo. Ah, tem que matar os corvos aqui, ó. É bem aqui já. Beleza. Sensacional. Ai, 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 ai. Não, não, não. Beleza. Puta que pariu. Achei que eu ia morrer. Beleza. Cajado de contador de histórias. Bizarro. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Algo me diz Que eu tinha que pular ali. Ah, dá pra sair aqui também. Nossa, mas esse é O lugarzinho que dá pra andar no telhado, hein? Vou te contar uma história. Bom, vamos pegar o item aqui primeiro. Uma joia vazia. Beleza. Olha só. O lugar de atirador. E aí, trouxa. Vou te matar, cara. Nossa, você vai ficar assim, boboleando mesmo? Uma flecha de fogo. Não vou te matar mais. Muita... Muita vida. Deixa eu deixar quieto você aí. Beleza. Então é isso que tem aqui. Ah, dá pra pular ali no telhado. Não, dá pra sair no telhado aqui. Bom, se cair aqui é morte. É caixão. Nossa, eu já vim nesse lugar aqui? Deixa eu ver uma coisa. Ah, ali é onde a gente matou o cara, ó. Esse bichinho tava assistindo aqui de camarote. Filha das mães. Beleza. Então tem que pular ali pra gente continuar explorando aqui o lugar. Nossa, cara. Olha o tamanho da ponte ali que eu vou atravessar. Eu acho. Garoto. Garoto. Tristeza. Tem nada aqui, né? Puta que pariu. Morroler. Eu vim pegar uma porra de uma escama de titanita. Vocês estão ligados onde é aqui? Ai, morri. Puta que vacilo. Bom, enfim. Explorei tudo. Agora eu já sei onde tá as coisas. Já sei o que que era. Dane-se. Não tem problema. Agora eu posso voltar aqui direto e ir lá naquele... Explorar aquele lugar que eu tava. Olha só. Esse aqui ia morrer. É. Tô gostando aqui dessa exploração. Fogueira em frente. Vamos ver. Tem um caminho pra frente e tem um caminho pra cá. Ok. As asas deles estão se mexendo lá em cima, ó. Três. Vixe, isso é louco. Olha só um item. Alma de cavaleira batida. Nossa, será que ali é o fim do jogo já? O castelo de Lothric ali já é o Lothric? Bom, vamos lá ver, né? Alguma coisa aqui. Nada. A fogueira tá lá embaixo. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Vamos ver. Nada escondido aqui? Nada. Tente atrair, então eliminar um de cada vez. Eliminar o quê? Ah, olha só. Temos aqui soldados rasos. Temos soldados rasos? Temos soldados rasos? Eita diacho, tá descendo uma galera. Sempre tem que ter um cavaleiro, né? Sempre tem que ter um cavaleiro, né? Ah, não acredito que eu fiz isso. Onde acho? Ah, não. Puta que pariu, sobrou um filetinho de vida. Não, bate em mim. É você que tem que apanhar. Cadê o soldado? Aê, vem. Vem, cavaleiro de merda. Ai, você não me viu ainda? Aê, finalmente, hein. Vem. Toma. Toma. Seu bosta. Não acredito que eu morri pra você. Vamos lá morrer, vocês todos? Não, bate em mim. Caraca, meu machado é pesado, hein. Aê. Beleza, acho que foi. Será que tem mais cavaleiros aqui? Tem que ter, né? Ah, claro que tem que ter. Vem, você, vem. Vem, cara. Nossa, ele não tinha me visto. Agora que ele me viu. Ai, pode fazer macumba que você quiser, você vai morrer. Ainda mais você de lança, que é babinha. Ele não quis vir, não, galera. Ai, que safado. Não, de duas espadas, não. Pera aí. E aí, vocês vão se decidir quem vai vir? Ela espara, cara. E agora? Eu gosto quando ele vem correndo. Ai, tomei um engana trouxa agora. Legal, hein. Nossa, velho. Não. Eu ia matar ele. Vamos ver, então, que espada é mais pesada. Seu trouxa. Não, não, não vou morrer pra você, não. Para. Para, 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 para. Aí, acho que eu matei todos agora. É, meu machadão aqui é potente, hein. Gostei demais. Muito forte. Tá level 5, o máximo, né. Será que tem mais gente aqui ou acabou? Chega, né. Nada aqui. Nada aqui. Com certeza, isso aqui está fechado. Ok, tá aberto. Abrem-se as portas do castelo de Lothric. Maravilha, garoto. E aqui? O que nós temos aqui? Onde será que vai parar isso aqui? Vamos lá, valendo. Onde a gente veio? Ah, não acredito. É aquele dispositivo. Olha onde sai. Que legal, cara. Sai na cara do gol. Show. Vamos entrar no castelo, então. Olha o cara barbarizando aqui. Olha o cara está decapitado, mano. Todos estão. Você está pronto? Veio que você tem saída em frente. Duo em frente. É, galera. Aqui inicia, então, o último... Chefe, hein. Dentro do castelo de Lothric. Mas não será nesse episódio. Não mesmo. Vamos enfrentar ali, né. Aqueles bichos ali que estavam ali em cima, né. Não vou fugir deles, não. Vamos subir aqui em cima, né. Que eles estão... Se eu não me engano, eu vi um cara matando esses inimigos aí. Tipo, mostrando como se fosse um método de farm. Eles são fortes. E dão muita, muita experiência. Almas, né, no caso. Souls. Vamos ver. Visão de anjo, mais gorducho. Olha lá, eles vão pular aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá. Vocês não me veem aqui. Não me veem. O que cacete que não me veem? Vai achando que não me veem. Ai, gordo. Vem pra cá, cara. Meu Deus. Que apelação é essa, seu gordo de merda? Mano. Vou te matar nada. Nossa senhora. Meu Deus. Aí. Um já era. Ah, se foder. Beleza. Um eu matei. Olha só. Eu achei que o gordinho não ia passar aqui, hein. Bom, vamos dar uma olhada aqui na área, então. Porque. Vai ter aquele de martelo. Não dá pra vir aqui, né. Não. E tem outro de lança, se eu não me engano. Ele está aqui. Rondando a área. Olha lá. Não. É o de martelinho. Nossa senhora, velho. Ou era eu ou ele. Beleza. Matei. Ah, agora só tem você? Então você vai tomar um ataque especial na cara, seu lixo. Vai ficar aí boboleando, é? Pro castelo? Então tá bom. Então toma esse aqui. Tome esse aqui. O que você me diz agora? Hã? Ah, quem é? Quem é o gordão difícil? Placa de titanita. Quem é? Hã? Seus lixo. Quem são os gordos? Nossa, mano. Onde vai dar isso aqui? O que você me diz aqui? Olé. Será que não tem nada aqui? Não. Visão de gorducho. Eu vim daqui. Beleza. Vamos subir. Ah, aqui ó. Dá pra subir aqui, ó. Olha só. Vai e vem mais inimigo não, né? Olha o que temos aqui. Viva o braseiro. Fragmento de extos. Vamos ter... Agora, quantos extos? Doze? Treze? Sei lá, já perdi as contas. Certo, eu quero subir agora. Cadê a escadinha? Exploração massa aqui, hein? Antes do final. O que será que vai ter lá em cima? Sem ilusão. Ver você em propósito. Não tem um item aqui mesmo? Vamos subir a escada, então. E tem aquela parte pra cair também. Deve ter algum outro item secreto. Ah, eles estavam aqui, ó. Vista incrível. Anel de caçador, ó. Sensacional. Peguei todos os anéis aqui que aumentam, então, os atributos. Força, destreza, inteligência e fé. Maravilha, consegui pegar todos. Usando os quatro, me sentirei o... Experiente. Só que não... Descemos aqui. Agora descemos aqui. E descemos aqui. Certo. Vamos cair aqui, né? Se o jogo tem essa abertura aqui. Tem alguma coisa aqui na grande biblioteca. Secreta. Ou não. Tem que ter, cara. Sai fora. Não sei onde eu tô. Meu Deus! Beleza, galera. Voltei aqui. Peguei minhas almas. Vamos ver aqui, então. O que a gente pode fazer. Eu acho que o único lugar aqui que eu posso cair é aqui dentro. É isso mesmo. Então vai ter um item ali. Será que daqui eu vou pra onde? Meu Deus! Tem uma gaiola. Pilares divinos de luz. Sensacional. Nem vi que isso aqui dava pra cair, cara. Nossa senhora. Beleza. Peguei os pilares divinos de luz. Tem um item aqui. Joia abençoada. E eu acho que é... Só. Tem alguém querendo me... Olha só quem tá ali! Aquele bichozinho esquisito. Beleza. Vai, morre! Ninguém mandou você tá aqui, cara. Bosta. Não, antes... Ué. Essa escada já dava pra eu vir aqui? Não, né? Tem mais nada aqui, não? Olha o cavaleiro de luz ali. Nossa, que bizarro esse lugar. Aqui eu consigo cair na cabeça dele. Bom, descer a escada, então. Tem mais nada aqui, não. Não. É a única coisa que tem pra se fazer também. Vamos lá. Vamos ver o que mais eu vou achar aqui. Item. Titanita cintilante. Beleza. Benção divina. Beleza. Sem mãozinhas do mal aqui. Show! Olha só. Então, conseguimos aí descobrir um bom... Um bom não, né? Uns itenzinhos aí bacana. E aqui, volta pra cá. E aqui, volta pra cá. Pans, tudo, não sei o que. Tem os gárgula. Beleza, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. O próximo episódio, eu acredito que seja o final. Matando o Lotric. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esqueçam de curtir, deixar um comentário. Se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal. Falou! Tchau, tchau.